Toda quarta-feira e todo sábado das seis da manhã ao meio-dia acontece entre as ruas 230 e 232 na meia-praia a feirinha livre dos associados da casa do produtor. Comidas caseiras e artesanato acompanha a feira e a circulação por aqui é grande. A feira não acontece todos os dias, porém, sua estrutura fica fixa. O local é utilizado como estacionamento e fica perto do fluxo de veículos. Acompanhe agora o pedido do vereador Tanaka. É uma questão de segurança, porque muitas pessoas transitando aliás, os motoristas principalmente, às vezes não visualizam de longe. Quando eles se deparam, estão em cima da feirinha. Então, uma pequena elevação, a gente na verdade pediu um estudo por parte do DETRAM, o Departamento de Trânsito Itapema que possam fazer esse estudo e que usem ali a exemplo de outros municípios que além de bonito, questão visual, me parece que vai dar segurança. É simples assim o pedido.